Bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Learning Money, meu nome é Dan Santos e eu vou mostrar pra vocês hoje como que a gente pode usar a expressão Value Add Time pra gente conseguir adicionar overlapping nas nossas animações justamente pra ter essa diferença de movimento entre os objetos enquanto o objeto tá movendo muito rápido, o outro move um pouquinho mais devagar passa mais a ilusão do movimento e a sensação de peso na animação então, sem mais delongas, bora pro After Bom, então aqui no After eu já deixei esse exemplo pronto aqui só pra gente poder focar no que é o Value Add Time e como a gente pode adicionar um delay nas propriedades aqui e no segundo exemplo eu vou fazer do zero com vocês então, vamos lá pra falar um pouquinho do que é o Value Add Time basicamente, a tradução é o valor no tempo então, ele vai olhar pra um valor num tempo específico que a gente determinar como assim? imagina que a bolinha nesse ponto específico, ela tem um valor nesse outro, ela tem um outro valor e assim por diante, em cada frame aqui, ela vai ter um valor diferente e aí, basicamente, o que eu quero fazer é adicionar um outro objeto aqui que tenha esse mesmo valor, só que um pouquinho atrasado ou seja, num tempo um pouquinho diferente do meu objeto principal então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, um quadradinho e aí, o que eu quero fazer é que ele acompanhe essa bolinha aqui mas que ele esteja um pouquinho atrasado, um pouquinho atrás aqui dessa bolinha pra isso, então, eu vou abrir também a Position do meu quadrado vou abrir com Alt, clicando no reloginho, a minha aba de expressões aqui no After Effects e vou mandar o After Effects olhar pra posição da bolinha pra isso, eu vou pegar o Pick Whip aqui da minha Position no Square e referenciar aqui a Position da bolinha só de fazer isso, quando eu soltar, ele vai ficar encaixado ali seguindo exatamente o mesmo valor da bolinha então, a gente tem essa animação e ele vai continuar seguindo ali a bolinha pra eu poder atrasar ele um pouquinho eu preciso fazer com que o After Effects enxergue esse mesmo valor da bolinha só que um pouquinho antes pra isso, a gente tem a expressão chamada Value at Time beleza toda vez que a gente digita essa expressão a gente precisa colocar aqui o tempo que a gente quer se a gente só colocar Time, ele vai olhar pro tempo da composição então, nada vai mudar pra gente mudar esse valor, então, a gente tem que subtrair aqui ou adicionar um tempo pra ficar um valor diferente então, eu vou, por exemplo, tirar um segundo aqui vou colocar menos um e aí, agora a gente já viu que ela mudou de posição e pra gente ver que foi realmente um segundo é só a gente notar que essa animação aqui começa a acontecer no quadrado a partir do um segundo então, na hora que bater um segundo aqui aí sim, a animação do quadrado vai começar e vai repetir exatamente o que a gente colocar aqui o legal disso é que se a gente atualizar vai atualizar ali também no quadrado então, agora que a animação tá um pouco mais rápida ela já terminou e o quadrado demora um pouquinho ele ainda demora aquele um segundo que a gente colocou lá pra diminuir esse tempo ou seja, o nosso delay ficar um pouquinho mais curto, né? eu vou colocar aqui um valor menor do que um então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.15 e aí, agora, a gente vai ter essa animação funcionando e o quadrado seguindo exatamente a bolinha como deveria ser, beleza então, a gente tem esse objeto aqui vamos supor que você queira adicionar vários objetos e que eles continuem incrementando à medida que você vá adicionando pra isso a gente tem a funçãozinha chamada index então, eu vou multiplicar aqui pelo index e o index nada mais é do que esse numerozinho que fica aqui, ó esse numerozinho é o index então, essa é a layer 1, essa é a layer 2, essa é a layer 3 e ele vai considerar isso se eu fizer uma duplicata agora dele, ele vai continuar adicionando ali no caminho que a gente colocou vou voltar aqui, só pra gente poder atualizar a nossa expressão vou colocar então, ao invés de 0.15 vou colocar 0.01 pra ele ficar um pouquinho mais perto ali e aí, agora a gente vai ter esse trail aqui funcionando bem legal o que a gente tem que sempre lembrar é que tudo isso que tá aqui dentro no final, ele tá retornando um parâmetro pro After Effects então, basicamente, a gente tem que entender que ele tá olhando pra essa composição pra layer principal, que é a nossa layer da bola ele vai também olhar então, pro transform e dentro do transform ele vai olhar pra position e na position, agora ele tá olhando também pro valor daquela posição no tempo que a gente definiu e esse tempo que a gente definiu ele tem um atraso aqui de 0.1 segundos multiplicado pelo index ou seja, ele vai incrementando de acordo com o número da layer que a gente coloca aqui então, se a gente adicionar mais layers ele vai mudando esse número aqui cada layer vai ter o seu número próprio e cada layer vai tá num valor diferente ou seja, num tempo diferente pra gente beleza? então, basicamente que é só pra vocês entenderem mesmo como funciona essa expressão como o After Effects identifica isso daqui quando você coloca ele em alguma composição e a gente vai partir então pro nosso segundo exemplo onde eu vou mostrar esse overlap em mais a fundo bom, vou criar uma nova composição aqui fazer a mesma coisa vou criar um background pra gente beleza então, a gente tem aqui o background e a bolinha novamente e agora a gente vai animar isso daqui e fazer um overlap action numa bolinha acima dessa daqui pra isso eu vou então animar essa primeira vou colocar um keyframe no position vou andar 20 keyframes pra frente aqui vou jogar ela toda pro lado mais 20 keyframes vou jogar ela toda pro outro lado e mais 20 keyframes a gente vai terminar aqui e eu vou colocar o primeiro keyframe então ele vai voltar pra fazer o nosso loop então a gente tem aqui a nossa animação vou dar uma amaciada nesses keyframes aqui quero que todos eles sejam bem acentuados aqui beleza uma coisa que vai ser importante de fazer pra essa animação aqui é separar as dimensions então deixa eu colocar aqui separate dimensions beleza vou tirar por enquanto a animação em Y e vou fazer de novo aqui a animação em X mesma coisa então eu vou duplicar essa bolinha vou limpar a position dela aqui porque eu não quero esses mesmos keyframes vou abrir o meu size aqui vou pesquisar por size vou diminuir ela pra 50 beleza e aí agora dentro de position o que eu vou fazer é abrir a position das duas habilitar a minha expressão na segunda bolinha apertando alt e clicando no reloginho e aí com o pick whip eu vou referenciar ali igual a gente fez no primeiro exemplo ele vai ficar aqui daquele mesmo jeito e a gente vai digitar aqui então o ponto value at time ele já completa ali pra nós lembrando que aqui a gente tem que colocar qual o tempo que a gente quer então vou colocar time que é a nossa timeline normal e aí vou diminuir 0.15 aqui então a gente já vai ter esse atraso aqui acontecendo e a bolinha menor seguindo a maior se eu subir ela aqui já a gente tem esse efeito de overlapping que basicamente é essa massa principal aqui ela se move primeiro e depois a outra segue de acordo com o movimento então esse atraso faz toda a diferença que se a gente retira esse atraso aqui se a gente só linka a animação perde bastante da vida dela né e isso é um dos princípios de animação então é bem interessante a gente estudar formas de conseguir mostrar esses efeitos né e o interessante aqui é que independente da animação se eu trocar aqui o tempo da animação ela vai funcionar da mesma forma e vai continuar seguindo então não tem que ficar atualizando o keyframe quando você tiver várias leis para poder aplicar esse delay você vai continuar controlando a sua animação no keyframe principal e o delay vai seguir baseado em expressões aqui no After Effects para complicar um pouquinho mais então vamos animar a posição em Y dela se eu animar aqui a minha posição em Y ela não está linkada e aí não vai dar certo com a bolinha de cima então tem que fazer a mesma coisa também para o Y vou habilitar aqui com o Alt de novo vou fazer a mesma coisa com o Y vou colocar aqui ponto value at time mesma coisa da de cima e aí a gente tem um pequeno problema aqui ela foi parar exatamente onde o Y da bola 1 está isso porque ele está referenciando exatamente o Y da primeira bola para a gente mudar isso daqui basta a gente adicionar o valor que a gente quer subir aqui para subir no After Effects é negativo então eu vou colocar aqui menos 150 e aí agora a gente tem a bolinha ali em cima exatamente ele vai funcionar da mesma forma e agora se eu animar esse Y aqui ele vai continuar funcionando e a bolinha vai continuar seguindo então vou animar ele aqui vou andar os 20 keyframes então beleza depois de ajustar os keyframes a gente tem isso daqui só que essa parte da animação aqui que eu não gostei muito e agora como a gente tem expressões aqui como que a gente vai fazer para mudar essa animação sendo que ela está sendo controlada se eu tentar arrastar essa bolinha nada vai acontecer se eu tentar mudar aqui a minha posição em Y nada vai acontecer com ela também justamente porque a expressão sobrescreve qualquer coisa que a gente coloque aqui a hierarquia do After funciona dessa forma se eu colocar um número aqui e depois colocar um outro número na expressão esse número da expressão é o que vale e aí por isso a gente precisa então trabalhar nessa expressão para melhorar isso daqui e para a gente poder fazer essa interação dos objetos aqui o que acontece é quando as bolinhas se encontram nesse momento aqui essa bolinha de trás não está sofrendo nenhum impacto dessa bolinha que sobe um pouco mais rápido do que ela para isso a gente então teria que mexer no Y que é basicamente isso daqui eu vou continuar escrevendo aqui só para demonstrar e depois a gente vai reescrever essa fórmula de uma forma mais elegante tá bom então eu vou colocar aqui que ao invés de definir que ele vai ter sempre 150 pixels acima do meu objeto principal eu vou definir então que esse número vai ser variável e para isso eu vou colocar um slider vou usar o FX Console para trazer aqui e digitar o Slider Control ele vai adicionar esse efeito aqui que nada mais é do que um controlador para a minha expressão então eu vou substituir esse 150 aqui vou selecioná-lo vou pegar aqui com o Pick Whip de expressão vou colocar aqui no Slider e agora ele substituiu para mim ali ao invés desse número a gente tem essa fórmula aqui que é exatamente o número que vai estar aqui quando eu soltar vocês vão ver que essa bolinha foi exatamente para onde ela começou aqui que é no ponto zero e se a gente aumentar aqui agora agora sim a gente consegue mexer na posição dessa bolinha e se eu deixar ela aqui num número fixo tipo 170 nossa animação vai funcionar da mesma forma só que quando chega nesse ponto aqui eu quero que esse número não seja mais 170 e sim um número bem maior então eu vou habilitar nossa animação aqui no Slider Control vou definir um Keyframe deixa eu apertar U aqui para trazer os nossos Keyframes então nesse ponto aqui antes das bolinhas se encontrarem esse vai ser o Keyframe e quando elas se encontrarem ele já vai estar lá em cima que vai ser a reação desse encontro e aí eu quero que volte a ser o mesmo valor de antes então vou dar um Fit aqui para a gente ver como que ficou e agora sim elas estão interagindo entre si a gente fez esse contato aqui mesmo a gente tendo expressões a gente ainda consegue animar isso é uma coisa muito importante dizer porque algumas pessoas acabam que tem medo das expressões aqui justamente por achar que vai perder esse controle de animar aqui nos Keyframes e na verdade basta você saber onde colocar o código e como colocar o código para você saber quando você vai poder animar e aí você pode fazer esses detalhes aqui que torna a animação muito mais viva e muito mais fluida então para terminar esse tutorial vamos só reescrever o código aqui de uma forma mais elegante para a gente trazer o código a gente vai apertar duas vezes a letra E e a gente traz ele aqui e se você abrir uma composição e olhar um código desse aqui provavelmente você vai ter dificuldade para entender o que está rolando porque tem um monte de letra aqui e está escrito de uma forma ruim então só reescrever o nosso código aqui para ele ficar bem mais elegante bem mais fácil da gente alterar depois no futuro vou apertar E duas vezes aqui na minha composição que tem as expressões vou apagar tudo e vou começar a definir algumas variáveis para definir variáveis você digita var e aí na frente você pode colocar qualquer letra ou palavra que o after ainda não use então por exemplo eu vou definir aqui uma variável que vai chamar P e ela vai ser a nossa principal aqui vou clicar aqui na bola 2 para a gente abrir as nossas expressões vou voltar aqui para editar e essa variável P eu quero linkar ela justamente a minha posição a minha posição X do meu objeto principal então vou linkar aqui beleza vou fechar com ponto e vírgula vou definir mais uma variável que vai ser a D de delay então para definir o delay aqui é só um número eu vou definir como ponto 15 ponto e vírgula para fechar essa linha vou definir a última variável que vai ser o nosso controlador então variável C vai ser igual ao nosso controlador dessa layer aqui então eu vou clicar aqui para a gente trazer o slider control para frente aqui e agora com o pick whip eu seleciono o nosso slider aqui beleza agora que a gente já tem as variáveis vai ficar mais fácil de entender o que está rolando e até de alterar aqui a quantidade de delay se a gente precisar basta então a gente escrever nossa expressão P que vai ser toda a posição em Y do nosso objeto principal ponto value at time e aqui a gente vai colocar o tempo que a gente quer que vai ser o time menos o D de delay isso tudo diminuído por C diminuído por C porque é a altura que a gente vai controlar baseado aqui no slider fecha com ponto e vírgula e agora a gente tem já a nossa animação funcionando do mesmo jeito é a mesma expressão só escrita de outra forma e além disso eu ainda fiz mais duas composições aqui como exemplo só para mostrar um pouquinho mais do poder do value at time essa daqui é como se fosse aquelas telas de loading a gente consegue fazer as bolinhas reagindo e a ideia é sempre ter aqui o keyframe master que controla todo mundo então se eu diminuir o tempo aqui vai diminuir o tempo de todo mundo bem bacana e aí lembrar também que você pode colocar isso em qualquer propriedade e aqui da mesma forma a gente vai ter somente uma linha de keyframe e controlando todos então se eu mexer nesse keyframe a gente vai acabar alterando a velocidade de todos ali junto e aqui eu posso mudar a posição que só a rotation ali que está linkada então ele vai continuar funcionando acredito que isso é bem útil para adicionar delay nas animações às vezes adiciona um pouquinho mais de vida aqui também para fazer justamente o overlapping action eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse tutorial espero que tenha dado para entender por que que tem esse value at time e como que ele funciona aqui dentro do After Effects se você fizer alguma coisa usando essa técnica e postar em algum lugar pode me marcar manda aqui para a gente que eu vou curtir demais ver o que vocês estão fazendo com as dicas que eu estou dando aqui para vocês beleza? não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like deixa aí também alguma sugestão do que você quer ver nos próximos tutoriais um forte abraço e até a próxima valeu!